Esta é uma dica ótima, a hora certa para você comprar o seu cupé aqui na Peugeot Paris. É o que eu digo, não se reprima. A hora é agora, não é Ricardo? Exatamente, esse carro maravilhoso, você só encontra aqui na Paris. É um carro 2000 com airbag, inclusive com airbag lateral, venha conferir. E o 206 Rally, que eles têm aqui algumas unidades em conteto solar, o que você acha? Ai, que lindo esse carro, hein? Maravilhoso. Esse tá bonito, vou passar preço ou não? Maravilhoso. Suspense. Não, não vou passar preço, porque eu quero que todo mundo venha primeiro conhecer o automóvel com teto solar e venha nos consultar, porque vai sair daqui com o carro, esse carro maravilhoso, zero, bonito, lindo, fazendo um maior sucesso. Olha, essa é a sua grande chance de comprar um 206 Rally com teto solar. A pronta entrega, tem algumas cores, são poucas, mas venha e já confira. Agora vem cá que eu quero passar preço para você. Vamos passar de qual, Ricardo? Vamos passar dos 106, o carro que o Aguinaldo vai mostrar agora, é um carro, quatro portas, mas é idêntico a esse. E o preço que eu vou passar é a partir de duas portas. Esse carro com para-choque na cor do carro, friso lateral, protetor de cárter, ar quente, enfim, muitos outros opcionais, a partir de 13,290. Para duas portas, é isso? Exatamente. E a linha 306, o que você diz? A linha 306, algumas unidades, 99, com ar-condicionado gratuito, a partir de 22,990. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado, domingo, feriado, das 9 até às 6, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 741, bem em frente ao Seasa. Diga o telefone. 835-9292, vem pra cá. Peugeot Paris. É isso aí.